Fala aí galera, agora gravando o meu rush, falta mais o que, 20 minutos pra acabar aqui A gente tá jogando aqui de boas, jogando aqui o nosso time de copper Não é, acho que vou deixar no volume mínimo mesmo Cara, eu tive uma experiência horrível aqui com esse gravador, vou tentar não batucar muito Mas o negócio é o seguinte basicamente Eu coloquei música nesse ler, só que eu tive a impressão que ainda a música ficou muito alta Então eu tô fazendo aqui sem o... Sem o gravador, sem a música mesmo, só no dedo aqui Complicou né, ele deu o strip ali nele Ela deu outro strip nele, nossa Mas tá tranquilo Tem que prestar atenção, cara, fazer rush prestando atenção É até hábito isso aqui, cara Hábito de ficar com o dedo Clicando sem parar pra tentar ganhar alguns segundos, entendeu É bom, mas tipo, quando tá gravando aparece muito barulho E esse celular ainda acho que ele é mais duro que o outro Então faz mais barulho ainda, aí piora Eu sei que tem um pouco de bug visual aqui Por causa desse celular, a gravação dele não é tão lá, essas coisas né Fazer o que? Olha, ele voltou pra essa daqui, é mais fácil limpar ainda Só clicar uma vez por isso que eu sei que é difícil, galera Mas eu tô tentando Nem precisava ter resetado ele Acho que só pra que boas fica na mata Ah, mano, esse cara aqui Porque ele começou a me irritar E agora eu vou irritar tudo de volta Desculpa o som no ambiente aí, galera Eu sei que fica... Não dá pra disfarçar tudo que tiver aqui no... Fora do vídeo Mas é que realmente, eu gravei o meu vídeo de Siege, o último, sabe E aconteceu que eu coloquei música Mas ainda ficou muito alta a música Tava muito irritante Aí eu acabei tirando a música Só deixei que ele é... Tirando música não Acabei tirando a minha voz Porque tava competindo com a música E é muito relax, né, velho Porque os dois negócios tudo com somzão alto lá Esse aqui eu vou dar bruiser nele mesmo Porque ele tem somate e tem cabela Dois monstros muito fáceis de matar com bruiser Aí a perna a gente mata já no Molong E o Triton também Então, tranquilo Começou? Não começou com o strip Isso é bom Porque eu gosto de começar Resetando ele nesses casos Como ele tá stunado Eu vou fazer uma exceção E vou tacar o psamate Ele vai... Então ele não vai fazer esse turn aqui A gente consegue resetar a perna? Resetamos a perna Vou matar a perna Porque ela cura todo mundo, né Eu acho melhor eu vou matar ela O negócio é matar agora o Triton rápido Eu acho que eu não vou colocar nota não Porque demora Às vezes o monstro fica bufando E não é o que a gente quer Ou usa a terceira skill Que tem uma animação mais lenta, sabe? Tranquilo Tá vendo? A gente derrota relativamente rápido Uma D dessas Mesmo sendo Bruiser Caralho, tô fazendo muito bullying Com esse nego, mano É muito bullying, velho Com esse cara Falta 15 minutos pra fechar a arena Eu acho que eu já gastei Um refil de asas Esse aqui vai ser o meu segundo refil Daqui a pouco Eu não tô colocando a minha defesa de Hina Essa semana Não sei porquê Parece que Eu tô tomando menos ataque Ganhando mais vitórias Sem a Hina Essa semana É engraçado, cara A arena tem uma vez Que eu não Eu não juro que Putz Agora vai demorar um pouquinho mais Isso aqui Eu juro que eu não sei explicar, velho Mas a arena Pô Tem um negócio muito engraçado Que às vezes Uma D funciona uma semana E na outra semana Já não funciona, entendeu? É bizarro, velho Esse aqui vai complicar um pouco Porque tem até a cura da Aria Ele vai usar o Reckless Quer ver? Nossa, Aria é um bicho muito Rato de lidar Porque ele só Ele atrasa muito, né, velho Se ele não Toma Defense Break Se ele não toma Reset Tranquilo Agora é só no ataque básico Coitado desse maluco, velho Ele ainda defende Sucesso ali contra ele Tô atacando só esse maluco, velho Durante o... É muito perseguição, né, cara? O cara ainda perdeu E agora Perdeu outra vez Vai ficar bem Pegar raiva de mim, velho Se a gente conseguir acertar os 4 Defense Break Ou pelo menos 3 Tirando o Pissamati A gente mata todo mundo No primeiro turno Como é que você já viu, né? É difícil o Galen Acertar todo o Defense Break Apesar de ser 85% Sempre vai falhar em alguém Agora ele não falha É só porque eu tô falando Mas... Tá vendo, ó Matamos no primeiro turno Eu sei que às vezes Também pode ser fato Ver só um tipo de arena aqui Defesa Essa arena do cara Que é muito vulnerável A Tiana, velho Eu não sei por que Que ele tá usando Essa defesa, velho É muito fácil Matar com Tiana Um negócio desses Eu acho que não precisava Nem do Ganymede, velho Pode ser qualquer monstro Uma Cloy aqui também ia servir Só pra fazer a lista Taca duas vezes seguidas Sem ser interrompida, sabe? Mas voltando ao assunto Eu acho muito engraçado Que certas defesas de arena Funcionam por algumas semanas Depois parar de funcionar Eu não sei Pode ser a ver também, cara Com o fato de você usar uma D Muitas vezes Semanas seguidas E o cara na próxima semana Já lembra de você Pode ser totalmente Possível que seja isso também O ideal seria que eu Samatizasse a segunda skill Não a primeira Isso Tranquilo aqui Pode até botar Uma altzinha aqui Eu tô tomando muito cuidado Galera Pra não ficar Clicando com o dedo Mais de uma vez Ali nas skills Eu sei que fosse Mais muito barulho aqui Sei que você vai falar isso Antes Tô falando de novo Respirando fundo Aqui nesse hub Pra não empolgar Ó, tá vendo? Outra defesa Success aqui, velho Eu não sei explicar Bizarro, velho Bizarro Aqui a gente Vamos usar a lead Da Isaria A Isaria Tá uma bosta Mas Ó Tá full fight Tô com medo De não matar o cara Então Com a Isaria Eu tenho quase certeza Que eu mato a Seara Ou pelo menos Espero, né Matar a Seara E possivelmente Também matar a Praha Nossa, Isaria Coitada, velho Tá com uma zona Muito lixo, velho Não vou usar o Pussamate Porque eu não tenho Problema mais de ultspeed Eu tô com medo de Não ter problema de dano Aí como ela tem Com o fight set aqui Entendeu? A gente consegue Ih, ela não matou, velho Ainda tá viva a Praha Tô fudido Ela matou em um turno só Rapaz Tô muito na merda A gente tem que dar Um jeito agora De Nossa, velho Ela ainda tá com Runa ruim, velho Ela ainda deu resistência Nem consegui bloquear E eu vou conseguir Dar Praha Puta que pariu Eu tô muito fudido, velho Não matou nem a Bast Velho Meu Luxem tá Tá faltando muito dano No meu Luxem, cara Mas muito dano, velho Não é a primeira vez Que isso acontece Não é a primeira vez Meu Luxem tá faltando Dano, velho Ele não consegue Mas matar os caras, velho Sempre sobra alguém Com pouca vida Sempre sobra alguém Velho Sempre Agora eu tô fudido Tô na merda agora Ela vai procar ainda Só de Brincos ali Rapaz, velho Isso é muito complicado, velho É muito complicado Quando acontece uma coisa dessa Você tá usando Luxem Isso aqui é uma coisa Que não pode acontecer, velho Ela vai procar ainda, velho Caralho Essas pernas começam a procar Todo turno Quando você tá quase morrendo Só pra Cavar a sua cova ali Puta que pariu Ainda tá com uma zona bosta Ah, velho Vamos sair dessa porra aqui, vai O inferno, viu, velho Luxem pouco dano, velho Faltando dano no meu Luxem Eu preciso de pegar uns 10 de crítico a mais Mas não sai runa, entendeu Runa também faz um bilhão de anos Que eu não consigo melhorar meu Luxem Fazer o quê? Porque simplesmente não sai runa que eu quero, velho Então Fica faltando esse dano às vezes O cara sobrevive com 100 de HP Vamos falar assim Por causa que eu preciso de 10 a mais de crítico E não sai, entendeu Meu Luxem tá assim faz um ano praticamente Que eu não melhoro ele Aí a galera começa a gastar os re-appraisal lá, né Começa a melhorar tudo Aí fica uma coisa pra trás Acabou, velho Depois de um tempo você não consegue mais Ou você melhora o monstro Ou você para de usar Porra, não pegou no Ariel, velho Vai demorar muito essa luta Eu só queria que pegasse no Ariel, velho Só no Ariel Não matou ninguém ainda Olha isso Não matou ninguém Não matou ninguém, velho Nossa, eu tô com muita sorte Esse de Hove agora, né, velho É muita sorte, né, velho O cara sobreviver com nada de vida de novo Rapaz, velho Nem o galho nem pra acertar Os três que eu tô acertando também Nem pra acertar Segundo esse que acertou Rapaz, tô muito na merda, velho Ela já bufou Não vou nem acordar ele, velho Tanto medo que eu tô aqui Rapaz, tá dando tudo errado, velho Tá dando tudo errado, mano Tá dando tudo errado Os debuffs não tá acertando A Elissa não tá matando Tá todo mundo sobrevivendo com nada de vida Agora acho que... Nossa, não foi ainda, velho Pô, por que o galho não pode acertar pelo menos, velho? De novo, os três defense break, velho É só três, velho Oitenta e cinco cada um Às vezes dá a impressão que é tipo Cinquenta por cento de fancy, né, velho Agora demora um pouco, velho Eu tinha que ter acertado os três defense break Primeiro turno Quer dizer, pelo menos no Ariel, velho Não acertou nem na Rina, nem no Ariel Aí demora, demora, demora Nossa, velho Ela ainda procurou três vezes, velho Só porque não tá dando, dando Vai procurar até quatro, se bobear Tô falando Quando é pra dar as coisas erradas, dá tudo errado, velho Não só dá uma coisa, não Quando dá uma coisa errada Vai dar outra coisa errada Que vai dar outra coisa errada E não tem como ganhar É absurdo O cara trocou a D, viu Ele tirou a Harmony e colocou agora o Rakan Mas acho que o Rakan é mais fácil de matar Sem contar que ele tirou a Lidia ali de água Então eu acho que tá mais tranquilo Cinco minutos pra fechar o Rav aqui Putz, e a gente perdeu aquela O, velho Na base de caralho, velho Que raiva que me dá isso, velho Não, eu já perdi várias vezes ao longo desse Ah lá, não pegou no... Ah lá, pelo menos ele procurou Não pegou no... Quer dizer, esqueci o que eu ia falar, mano Mas enfim A gente tá aqui dando de boas Agora a gente consegue ganhar no primeiro... Não, não vai conseguir, não vai matar Vou usar a primeira skill mesmo Por causa que, como ainda não deve ter speed Segunda skill da coisa Não deve faltar tanto dano assim, imaginei O problema é se a Rina Que vai demorar uns 10 segundos Ah não Começa a procurar agora não, Charlotte Ah não, Charlotte Ué, ela procura só porque não vai dar dano nenhum Não vai adiantar nada agora Pronto, agora a gente... Nossa, Charlotte animação lenta pra caralho aqui Pelo menos agora tá dando nada Mas lenta, velho Queria que a Lissa tacasse mais Ah lá, não adianta nada Charlotte só me atrasou essa luta A gente tá arrancando 5, cara Mas acho que a gente não vai conseguir muito mais do que isso aqui, não Primeiro lugar deve tá uma diferença brutal minha Eu tô com 2350 Primeiro lugar deve tá com 2400 se bobear Eu preciso urgente, cara Aumentar dano do meu Luxem Tá muito baixo, velho Eu já perdi a luta de Siege Luta de Arena De Guild War Tudo porque faltou um pouco de dano no Luxem É, eu reparei o dano agora Acho que depois da Alice Acho que tá a mesma coisa A passada dela lá Galhão Crisa com 15% de crítico Normal Agora a Alice A Charlotte começa a procar de novo, né Já que ela não vai dar dano nenhum Putz, só me atrasar Agora a Charlotte vai procar de novo Ela sabia que ela ia procar Caralho, a Charlotte tá me atrasando muito, velho Com esses proc dela inútil Agora não precisa procar Precisava que você procava, sei lá No primeiro turno Ai, lerdeza, lerdeza Enfim Falta 4 minutos aqui Aqui a gente vai tacar, esse daqui Ah, esse aqui é interessante, velho Esse aqui é interessante Vamos pegar o Molong aqui Parece que é uma D difícil, né, cara A D esquisita, né Aquela D que a gente não costuma ver muito Mas eu gosto de usar Molong Contra esses A D Olha lá, eu tenho um cara com 2480 Tá milhões de anos-luz na frente que eu Ai, agora Ainda bem que eu posso tacar o de vento Que eu não vou dar critá Mas enfim Tá vendo? A Triana não protege contra multihit O quê? Como que ela interrompeu, velho? Eu não sabia disso Mano, ela interrompeu minha Alícia, velho Meu Deus, eu não sabia disso Ela interrompeu minha Alícia Caralho, eu não sabia disso, velho A Triana interrompe o meio da Alícia Mano, eu não sabia disso A Triana interrompe a Alícia, cara Que loucura Mesmo se você... Eu não sabia disso Olha aí, vivendo e aprendendo, né, cara Eu não vou nem ficar estressado porque Aí a gente vai pegar a G3, né Tranquilo Mas eu não sabia disso, velho Que legal Eu jurava que a Alícia não era interrompida Tipo, se tivesse a Alícia contra a Triana, entendeu? Que bizarro, velho Eu não sabia disso Eu achei que dava pra você, tipo Ganhar de boa, entendeu? Rapaz Que loucura Ah, galera Desculpa se eu xingo muito Se eu dou muito rei às vezes Por causa que Perdi aquela da base por causa do Luxem Depois daquela Charlotte começou a procar É que, cara É muito fácil você tiltar durante o rush Durante... Aí, tem essas coisas Uma coisa leva a outra E quando você vê Você já tá xingando pra caralho, entendeu? E às vezes fica até chato de assistir Então desculpa aí, galera O que é coisa É só respirar fundo Voltar o humor De antes, como é que tava, né? Mas desculpa qualquer coisa aí, galera Ah, não Ah, velho Ele usou a primeira skill Parece que o... Cara, parece que o Psamate Ele é esperto Ele sabe Que não é pra usar a segunda skill No primeiro turno, né? Porque agora eu vou usar o reset Aí eu uso o reset Ele vai e usa a segunda skill de novo Entendeu? Ele tá esperando, olha lá O meu... Vamiri tá indo logo antes do Psamate Agora usa a terceira skill Ele tava só... Eu ia falar que ele tava só esperando, velho Usar o reset Pra ele usar a segunda Pra mim trabalhar Mas aí, calma Deu tudo certo aqui A gente deu sorte que o Psamate não usou a segunda, velho Senão... Essa luta ia demorar muito mais Vai demorar demais, entendeu? É isso aí, eu acho que essa aqui vai ser a última luta, viu? Que a gente vai conseguir contar Porque... São 17h59 aqui, né, mano? O cara tá até hoje tentando ali Defensa sucesso Defensa feia Defensa sucesso Falta... A arena vai fechar agora Não adianta nem a gente fazer nada Essa aqui é minha D, galera Pra quem tá vendo Vai fechar agora Tenho certeza, ó Quando dá... 59,45 fecha Quer dizer, deu 59,46 Se você quiser saber quando a arena vai fechar É só você ver o 46 Quando passar ali do 46 E dá uma hora do rough É porque fechou A gente conseguiu o rank 4, talvez? Não sei A gente vê depois isso Esperamos que vocês tenham gostado Aí os stats, sei lá Da Alicia Vamos focar dos monstros importantes Da Alicia O do Luxo em Cocosento Que precisa melhorar o dano Tá faltando dano nesse Luxo aqui Ele que me fez perder Ele precisava de uns 235 De dano crítico 226 tá muito pouco, cara Não tá dando pra matar os bichos Molon que eu usei poucas vezes Charlotte, que não tá com tanto dano assim Tá um pouquinho mais tank Mais bruiser ali Por isso que ela dava aquele tanto de dano E a minha D tá assim, ó Psammate Esse monstro aqui De Despair Will Driton de Nemez Swift Ritesh de Violent Will E por último Nossa Rica De Will Despair Eu acho que é isso Os sets mais importantes Eu não sei se vocês iam querer ver Dos outros monstros Aquela última luta da Triana Contra a Alicia Foi interessante Porque eu não sabia Aquela interação Entre a skill das duas Agora eu aprendi Que a Triana interrompe a Alicia Mano Eu não sabia disso Muito legal E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do rough Depois eu coloco o rank Mas provavelmente a gente ficou Rank 4, Rank 5, Rank 6 Por aí Abraços Até mais Até a próxima Desculpa se teve algum batuque Se teve algum xingamento aí Se teve algum rejo Mas é normal galera Desculpa aí Qualquer coisa aí Abraços Até a próxima Tchau Tchau Tchau